E ela tem apenas 3 anos, gosta de dançar e sabe imitar certinho o som de alguns animais. Essa é a Laura, uma garota com síndrome de Down e paciente da PAI de Santo André. A história dela você acompanha agora. 8 horas da manhã e lá está ela, a Laura, toda animada e com uma disposição de dar inveja para muita gente. A pequena que tem apenas 3 anos tem um dia cheio de tarefas e não pense que ela acha ruim não, viu? E a primeira parada dela é na PAI em Santo André. Meu nome é Renata, tenho 39 anos, tenho a Laura de 3 anos, que é um síndrome de Down e tenho o Luca de 14. A PAI me ajudou muito porque a gente aprende tudo dentro da PAI. Ela tem evoluído bastante, a família é muito participativa. Então muitas vezes na terapia ocupacional o que eu faço? Eu chamo o pai, o pai faz parte. Eu chamo o irmão, o irmão também faz parte. Então é muito legal assim porque na verdade a gente intervém, a intervenção precoce, intervém precocemente em tudo, inclusive na família fazendo parte de tudo isso. Então assim, a evolução dela está super, super bonitinha, graças ao empenho da família junto à equipe aqui de atendimento. A ideia é essa, trabalhar em dependência e autonomia e a Laura está caminhando super bem e a família está de parabéns também. E é desta forma, sorrindo, fazendo pose, que a Laura nos mostra ser um verdadeiro exemplo de determinação e superação. Música